T-Voz, sua TV online Você está aqui hoje no Rancho Boca da Mata Acontece hoje a sétima edição do leilão Direito de Viver Em prol do Hospital de Câncer de Barretos E todos os detalhes sobre esse leilão Mais uma edição desse evento Você confere agora aqui no T-Voz You and me, we made the vow For better or for worse I can't believe you let me down Put the truth in the way in her From months on and off and my doubts Denying every tear Bom, já está aqui o Fidelis Ossini Neto, coordenador do leilão Já com toda a equipe preparada, os voluntários, todos aqui já empenhados em prol de mais um evento Mais um leilão, né Fidelis? Como é que foi organizar tudo isso? Boa tarde, né? Boa tarde, é um prazer falar com a T-Voz E foi muito trabalho Mas é muito prazeroso em poder fazer alguma coisa em prol do Hospital de Câncer de Barretos Os voluntários já estão aqui na expectativa de receber nossos convidados E que a gente tenha uma tarde de solidariedade Que a gente possa arrecadar o maior número possível de valor Para que seja repassada a Fundação Pio XII, mantenedora do Hospital de Câncer de Barretos Agora, quantas prendas são hoje aqui, Fidelis, para esse leilão? Nós estamos, até agora, 90 prendas vivas E tenho certeza que são prendas boas Que foram doadas pela população de São Joaquim da Barra e da região E esperamos que tenha uma excelente arrecadação nesse leilão A expectativa de arrecadação, Fidelis, quanto que vocês trabalham? O ideal seria, talvez, assim, de vocês arrecadarem? É, eu não vou dizer o ideal Qualquer valor que seja arrecadado será bem-vindo Que vai para toda a renda para o Hospital de Câncer de Barretos O leilão passado, nós tivemos uma renda de 170 mil reais Mas nós sabemos da crise e não podemos esperar nesse patamar Mas eu calculo que deve passar dos 100 mil reais Fidelis, aqui a gente vê que tem muita gente aqui da ABCC Os voluntários estão todos aqui ajudando Trabalhando bastante na alimentação, na coordenação, na organização das mesas Então é muito trabalho, né, Fidelis? Muitas pessoas empenhadas aqui para dar tudo certo, o leilão É, o trabalho, eu falo, não é de hoje Faz 30 dias que eu estou intensivamente dedicado a esse trabalho Eu e mais um grupo de voluntários, de coordenadores E nesse dia a ABCC também está aqui presente com seus voluntários Nós não estamos pagando nada, é todo o trabalho voluntário E para que isso a gente consiga uma arrecadação maior Depois temos o Passos que Salvam também, o próximo evento, né, Fidelis? Não, o próximo evento será o Bazar da Pichincha, dia 19 de setembro 19 ou 20, deve ser 19 de setembro Que vai ser realizado no bairro Pedro Chidiac, na Associação de Barcos E depois, dia 22 do 11, a caminhada Passos que Salvas Que é São Joaquim da Barra, foi pioneira nessa caminhada Que é alertar para a prevenção do câncer infantil juvenil Tá certo, Fidelis, obrigado pela participação e sucesso em mais um leilão, mais uma edição, né? Muito obrigado, eu agradeço a todos que colaboraram e os que vão arrematar Para que esse sétimo leilão seja mais um sucesso Que São Joaquim da Barra realiza em pró do Hospital de Câncer de Barretos Tá certo, bom, obrigado Fidelis A gente conversou com o coordenador do leilão aqui de São Joaquim Da VCC, o Fidelis Oceni Neto E aqui também, além das prendas vivas A gente observa ali outras prendas, né? Que vão ser leiloadas durante mais um evento Aqui que acontece na Boca da Mata, promovida pela VCC E o Zé Expedito Amorim Vai tantos leilões lá na região também Então, muito obrigado pela presença Muito obrigado a todos os senhores de Poã também que estão aí Que nós vamos fazer o leilão, né? Dia 20 de setembro lá E amanhã também tem um leilão em pró do Hospital do Câncer Em Irlândia, tá? Todos os senhores convidados, tá? Pra mim, Estevam, é muito gratificante Tá aqui hoje com a equipe da VCC Que faz um trabalho admirável por toda a sociedade Eu só tenho que agradecer Porque Deus ilumina essas pessoas Pra que elas continuem fazendo esse trabalho tão importante Que se não fossem eles um trabalho voluntário A Prefeitura teria que estar fazendo esse trabalho Então, pra nós é um motivo de grande satisfação Eu agradeço muito o convite de estar aqui E posso te dizer o seguinte Feliz da cidade que tem uma VCC como a nossa Que são de pessoas honestas, transparentes E que se doam ao próximo Isso pra mim, que hoje estou prefeito É um motivo de grande satisfação A gente vê, inclusive, que a VCC tem realizado muitos trabalhos importantes aqui em São Joaquim da Barra, né, doutor? E vocês numa parceria Até acho que um pedido da VCC Uma vontade da administração Foi a implantação daquela casa de Barretos Que vocês mantêm lá Pros pacientes daqui de São Joaquim Que vão se tratar lá na cidade de Barretos No Hospital de Câncer Como que foi toda essa conversa, doutor, até a implantação dessa casa? Olha, Estevam, aquilo era uma vontade minha Quando eu era assessor de saúde da Prefeita Maria Helena Nós tentamos montar, na época não foi possível E agora, como prefeito, eu me sinto muito contente De ter conseguido montar uma casa dessa Que a gente sabe que eu, como médico, sei mais do que ninguém Que o câncer é uma doença difícil Que pega as pessoas numa situação muito complicada E se você puder dar pra essas pessoas um suporte Onde elas possam ter mais conforto, mais comodidade Isso melhora até o prognóstico da pessoa E a força da VCC é muito grande Fidelis Rossini e toda a sua equipe São pessoas que, olha, eu queria ter esse pessoal comigo na Prefeitura Infelizmente não tem como Mas o trabalho que eles fazem é De admirar toda a sociedade e aplaudir Então eu me sinto privilegiado por Deus De estar fazendo parte desse contexto Uma pequena parte desse contexto Que a Prefeitura é pequena Perto do trabalho que eles realizam E estar junto com essa parceria Eu acho que a casa foi uma boa conquista Todo mundo que eu converso Que tem parentes ou que vão lá Só admiram, falam bem E eu acho que é um lugar Um investimento e um lugar Onde as pessoas possam ter mais comodidade Possam ter mais segurança E possam estar junto com os seus Nessa luta difícil contra o câncer Nós temos uma deficiência financeira Com déficit de 8 milhões todo mês E esses eventos ajudam a suprir um pouco dessa deficiência E para a cidade é muito importante também Porque está respaldando os pacientes que nós temos lá Atualmente São Joaquim da Barra São 3.631 atendimentos para 578 pacientes E a iniciativa do Fidelis de estar fazendo esse evento Contribui muito para o bem estar desses pacientes Aqui em São Joaquim já vai para mais de 10 anos que eu faço aqui Tanto da PAI como do Hospital do Câncer E é um prazer vir sempre aqui em São Joaquim fazer Porque o pessoal daqui tem um coração muito grande Todo mundo aqui para doar Os leilões daqui sempre foram um sucesso E comparando com todas as regiões aqui É um dos melhores leilões beneficiantes que eu faço aqui Todo mundo ajuda muito aqui em São Joaquim E muitos compram, aprendem e depois doam de novo Já, várias vezes aqui em São Joaquim Mesmo eu já vendi um bezerro 30 vezes, 40 vezes O mesmo bezerro, entendeu? Então tudo isso acumula para a gente arrecadar mais para o hospital Para a entidade que necessita, né? Uma boa causa, né, Demir? Ah, é, a gente faz isso O pessoal daqui de São Joaquim briga muito Tanto o pessoal do live como o pessoal aqui da comissão Do pessoal do Hospital do Câncer Sempre lutando, organizando Tem mais de 90 bezerros aí, tá? Para a gente leiloar Então eu acho que, também creio que hoje vai ser um sucesso Assim na terra como o céu O bom, o nosso de cada dia dos maiores Eberdoai as nossas ofensas Assim, então nós os perdoamos a quem nos tem ofendido Deus me pague por tudo que tem feito pelo hospital Quem doou essa bezerra, por sinal, que bezerra chique São os netos ali do Antônio Expedito Amorim, né? Como é que é o nome deles? O Sávio e o Matheus que doou essa bezerra, tá? Aí, quanto vale a bezerra? Valor do lance, ó Li, levanta a mão Pipoca Luiz Sarnado Aí, Luar, tá ajudando também? Luar, lá Aqui, os senhores vão dirigir os lances O Neto, o Neto também tá aí ajudando Pegando o lance, tá, gente? Vai lá Oferta, quanto vale? Quanto tem briga? Você tá vendendo? Quanto é isso? Você tá vendendo? 100 100 de parcela Obrigado, dica 100 100 reais Obrigado, dica 100 Obrigado, dica 150 Obrigado, dica 200 Obrigado, dica 200 de parcela 250 Obrigado, dica De parcela Obrigado, dica 250 Ó Essa bezerra No helão normal É mil reais à vista Vocês estão pagando mil reais Pra pagar em quatro vezes Sem juros Sem correção 250 Obrigado, dica 150 Obrigado, dica De parcela Obrigado, dica 150 De parcela Esse é o primeiro leilão, gente, ó.